E aí pessoal, Vlad na área, e no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um enigma. E pra quem tem acompanhado essa série, sabe que no final de cada um desses vídeos, eu tenho não só aberto espaço, mas também como tenho pedido pra vocês deixarem aqui embaixo nos comentários ou pra me enviar lá no meu Instagram, soluções diferentes que vocês tenham encontrado pra conseguir resolver o problema do vídeo em questão. E o vídeo passado foi o parafuso aqui da Torre Eiffel. E galera, esse enigma consiste em nada mais do que um mecanismo aqui que a gente tem que ficar ajustando pra conseguir girar essa porca soltando assim a nossa arruela. E no vídeo, a resolução pra mim foi simplesmente ficar ajustando aqui conforme for travando até a hora que a gente conseguir sosquear tudo. Mas muita gente deixou aqui embaixo nos comentários e muita gente também me enviou mensagem lá no Instagram falando pra eu tentar resolver de uma maneira diferente, que é a seguinte. Bom, o primeiro passo aqui da solução que vocês me enviaram é apoiar o nosso parafuso aqui na mesa, fazer pressão. Peraí, deixa eu mudar o ângulo que vai ficar um pouquinho melhor. Ok, agora sim. Com o parafuso apoiado aqui, a gente mantém a pressão e vai simplesmente desrosqueando aqui. Olha só. É galera, tá funcionando. Mas aqui a gente chegou num problema, hein pessoal. Porque aqui a gente não vai conseguir mais ter acesso a um mecanismo se a gente fizer desse jeito. Então, da mesma forma, eu vou ter que voltar e ir mexendo aqui, ajustando aqui, pra conseguir soltar. E sendo sincero pra vocês, galera, agora que eu perdi aqui o negócio, eu acho que é mais fácil do meu jeito, porque eu tô em contato direto com o mecanismo desde o começo e eu não perco ele aqui no finalzinho, que fica bem difícil de conseguir abrir. Porque, olha só, tá travado aqui ainda. Tamo quase, mas tá travado ainda. Aê, 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 soltou. Galera, funcionou. Foi uma tática boa, quer dizer, meio boa, porque depois no final eu acho que deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu sei que não pode, de certa forma, perder o contato com o mecanismo aqui, porque senão vai ficar mais difícil de você conseguir soltar no final. Mas, enfim, queria agradecer aí a participação de vocês, porque tem sido sensacional. Muita gente me mandando sugestão, muita gente me pedindo pra continuar com essa série. Então, de coração, muito obrigado por tudo, tamo junto e eu vou continuar com essa série sim. Vocês podem ter certeza que eu tenho gostado muito de trazer esse tipo de vídeo pra vocês, porque é um conteúdo bem diferente de tudo que tem aqui, pelo menos no YouTube brasileiro. Enfim, vamos pro enigma de hoje? Mas antes, galera, eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo pra, por favor, se inscrever aqui no canal, é só clicar no botãozinho vermelho, pode se inscrever que você não vai se arrepender, porque aqui no Era Secar tem vídeo novo todo dia, e todo dia, sem exceção, tem que trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa única pra vocês. Então pode se inscrever e dá uma conferida nos outros vídeos aqui do canal, que você vai ver que tem bastante conteúdo legal, bastante coisa diferente, bastante coisa interessante. Beleza? Então vamos começar aqui. Ah! Eu trouxe aqui hoje o enigma, que é um pouquinho diferente, galera. É um enigma mecânico, porque a gente tem simplesmente, parece que, passar essas bolinhas que estão ali dentro, uma de cada lado, e aí a gente consegue resolver o enigma. Bom, mas antes de abrir a caixinha aqui, cara, eu queria mostrar um negócio pra vocês que eu comprei aqui. Não é propaganda não, tá? É só porque eu achei interessante, e eu queria ver como funciona, e eu queria ver com vocês. Porque eu tô pensando em fazer uma outra série, galera, e eu quero saber o que vocês acham que é... Abre! Não tá abrindo, porque eu não falei, é hora do unboxing! Ah, agora abriu. Enfim, que é uma série mostrando pra vocês algum desses equipamentos, algum desses apetrechos aqui, de mágica. E eu achei bem interessante isso aqui, porque é bem simples, e tem um efeito legal. Essa daqui é caixinha de moeda mágica. E a gente tem aqui, olha só, uma armaçãozinha, e aqui, como vocês podem ver, a gente tem um espaço onde a gente coloca a moedinha. E aí, tudo que a gente tem que fazer é girar isso aqui, encaixar de volta, e a mágica vai acontecer. Enfim, galera, esse daqui é literalmente o truque mais simples de todos, existem centenas, pra ser sincero, existem milhares de coisas como essa aqui. E eu queria muito mostrar pra vocês, porque é interessante também, até certo ponto também é meio que um enigma, né? Olha só que legal. Enfim, o que vocês acham? Deixa aí embaixo nos comentários se vocês querem que eu comece uma série aqui, mostrando esses apetrechos de mágico. Tá certo que talvez alguns mágicos vão me xingar, mas beleza, paciência. Enfim, bom, vamos pro nosso enigma de hoje, galera, que temos aqui, na verdade, mais um enigma do Leonardo da Vinci. Eu já falei quem ele é, mas sinceramente, eu acho que o Leonardo da Vinci, com certeza, é um dos maiores gênios da humanidade. E o enigma de hoje deve ser algo sensacional também. É um enigma nível 3, não é o nível mais difícil ainda. Galera, eu vou trazer o nível 5 ainda, mas eu tava dando uma lida e demora literalmente horas. Aliás, pessoal, eu comprei um enigma acima do nível 5. Pera aí, eu não falei. É hora do unboxing! Agora sim. Eu comprei um enigma acima do nível 5, que é tão difícil, pessoal, que não existe resposta na internet pra ele, porque quem consegue resolver ele é convidado pra fazer parte de um clube e manter assim o segredo. Enfim, eu vou tentar trazer esse vídeo aqui. Provavelmente eu não vou conseguir resolver, eu tô sendo sincero pra vocês, mas a gente vai tentar. E com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui o novo enigma do Leonardo da Vinci. Meu, e eu achei isso aqui legal, porque é uma caixinha de madeira, meio que uma arca. E parece ser bem interessante. Tá meio sujo aqui em cima, a gente tá uma limpada. Rapidinho. Pronto. E o enigma aqui consiste em conseguir separar essas duas bolinhas, uma de cada lado, e assim a gente resolve. Vamos resolver isso aqui? Uau! Resolvi. Não, galera, assim não vale. Eu roubei. Mas enfim, vamos fazer direitinho aqui. Eu não posso virar ele de ponta cabeça, evidentemente. Ele tem que ficar nessa posição. E vamos lá. Ah, pessoal, mas não é simplesmente deixar uma bolinha de cada lado, não. Tá vendo as regras? E na verdade, o que a gente tem que fazer é deixar uma bolinha de cada lado, mas não em um lugar qualquer, não. A gente tem que deixar uma bolinha de cada lado, só que aqui, nessas extremidades aqui da caixinha de madeira. Então tem que ficar uma bolinha aqui e a outra aqui. E pelo que eu pude ver nas regras, inclusive eu posso virar de ponta cabeça, que não tem problema. Vamos deixar uma de cada lado aqui. Fica uma de cada lado. Fica uma de cada lado. E aí, galera, o desafio mesmo é conseguir fazer com que uma bolinha entre ali e a outra também. Porque, olha só, se eu viro assim pra encaixar uma, vou tentar encaixar outra, o que vai acontecer? Essa aqui vai sair pra fora. E, pessoal, sendo sincero pra vocês, eu saquei qual que era desse enigma aqui logo de cara. Porque, pessoal, ele tem esse formatinho aqui e pode te enganar achando que a resposta é você fazer um balanço assim. Mas não, pessoal, não é essa a resposta. Vocês sabem por quê? Porque, algum tempo atrás, eu trouxe um enigma que foi o do helicóptero de Leonardo da Vinci. E nesse enigma, a gente tinha que soltar uma série de peças por meio da força centrífuga. E quando eu tava lendo sobre o helicóptero de Leonardo da Vinci, pra poder fazer aquele textinho que eu preparei pra vocês explicando quem foi o Leonardo da Vinci, lá ficou bem claro que o helicóptero não foi a única invenção empregada nesse projeto. Porque, quando o Leonardo da Vinci tava projetando esse helicóptero, ele chegou em um problema muito sério, que foi o seguinte. Pra aquele modelo conseguir decolar, ele teria que girar as hélices muito rápido e, com isso, teria um problema muito sério com o atrito. Então, pra conseguir amenizar isso, Leonardo da Vinci teve uma brilhante ideia que resultou em algo que é empregado até hoje em dia. Galera, Leonardo da Vinci inventou o rolamento de esferas. E aí, com isso, com o rolamento de esferas, lubrificado a hora, ele conseguiria solucionar o problema de atrito do seu helicóptero. Tá certo que o conceito de rolamento de esferas existe desde a Roma Antiga, mas a ciência moderna acredita a invenção dos rolamentos de esferas justamente a Leonardo da Vinci. Então, vamos lá, que pra resolver esse enigma, tudo que a gente vai ter que fazer é girar essa belezinha como se fosse um helicóptero. Vamos lá. Opa, já foi. De primeira, hein, galera? Vamos de novo. Ah, escapou. Mas já deu pra sacar que o conceito é esse mesmo, né, galera? E o mais legal disso tudo é que quando você começa a resolver esse tipo de enigmas, você consegue começar a identificar uma série de modelos diferentes de como funcionam esses tipos de mecanismo. Então, pessoal, sendo sincero, galera, embora esse seja um desafio nível 3, ou seja, não é dos mais fáceis, é um nível, na verdade, bem acima da média dos enigmas que vocês conseguem encontrar por aí, por já ter resolvido o enigma do helicóptero, eu logo de cara saquei que a resposta seria girar essa belezinha aqui. Enfim. Nossa, aqui, essa bolinha aqui tá meio fugitiva, eu tô achando. Então, pessoal, a gente conseguiu aqui resolver mais um enigma. Na verdade, o melhor resultado foi o logo de primeira, que é algo que geralmente não acontece comigo. E o que eu queria pedir é o seguinte, pessoal. Se vocês, por acaso... Ó, conseguimos de novo ali. Ixi, escapou. Se vocês, por acaso, tiverem chego em uma outra solução, que não é essa, eu acho que aqui eu até conseguiria resolver o enigma também, meio que girando ele aqui na mão mesmo, como eu fiz da primeira vez com o enigma do helicóptero. Mas eu acho que a melhor resposta é girar ele como um peão. Enfim. Então, se vocês conseguirem pensar em uma outra solução, galera, deixa aí embaixo nos comentários, também me enviem lá no meu Instagram, o perfil vai estar passando aqui na tela. Eu tenho lido tudo que vocês me mandam. Pode mandar que eu vou ler. É óbvio, é impossível. Simplesmente impossível eu conseguir responder todas as mensagens que chegam. Mas eu tenho gostado muito da participação de vocês. Então, por favor, continuem, que eu continuo aqui com os enigmas. Enfim. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Essa bolinha não fica, cara. É sempre esse lado, meu. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E, pessoal, deixem aí embaixo nos comentários se vocês querem que eu comece a trazer aqueles itens de mágica. Se preparem, porque no final do semana que vem, eu vou trazer finalmente um enigma no mínimo de nível 5. E eu quero ver vocês me ajudando a chegar uma resposta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu sei que eu já falei, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E, galera, como sempre, capricha no like, lindão. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima. Agora sim, encerramos o vídeo aqui com mais um acerto 100%, hein, galera? Olha só. Agora sim ficou certinho, certinho para vocês falarem que era esse mesmo método. Mas, enfim, valeu, galera. E aí E aí E aí Vamos lá.